Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Keila Leão e sou conhecida como professora do amor e hoje eu estou aqui para trazer um desafio para você, isso mesmo, e esse desafio eu gostaria que você fizesse ele durante toda a semana, sempre que puder, se poupe, tá? Então sempre que você puder, se poupe, poupe o seu coração, poupe a sua energia, poupe as suas palavras, quando puder, poupe também a sua alma, não desperdice momentos com quem não merece você, com quem faz pouco caso da sua presença e evite desperdiçar amizade com quem não escolhe ser seu amigo, evite chorar à toa por quem não vale uma gota da sua lágrima, poupe o seu discurso com quem não está disposto a entender, sempre que puder, se poupe, então durante toda essa semana que vem, né, porque cada dia inicia-se uma nova semana, inicia-se um novo dia e pode iniciar-se um novo ano na sua vida, depende da sua mente, depende das suas escolhas, para um pouco agora, se você está na segunda, na terça, na quarta, na quinta, não importa, faça de hoje a oito, eu decido me poupar, desafie-se a se poupar, a descansar, você merece, então deixe que chegue para a sua vida pessoas que chegam para somar, para fazer o bem, para estar junto com você, tá, se liga nessa dica, se inscreva aqui no canal e nunca se esqueça que você nasceu para ser feliz.